Bom dia, amigos do Brasil, bom dia, amigos de Portugal, direto do Mar Morto. Na minha opinião, o melhor período do ano para visitar o Mar Morto. Temperatura 31 graus. Para quem não conhece, aqui no verão é praticamente insuportável visitar essa região. Esse período do ano, a partir de agora, é excelente. Você pode vir aqui até dezembro, dezembro começa a esfriar um pouco mais, mas ainda assim, a água é morna, não é fria. Lá para Janeiro, ela começa a ficar um pouco mais fria, mas mesmo assim, ainda é insuportável, mesmo durante o inverno. Então, eu adoro esse período para visitar o Mar Morto, para conhecer. Olha que beleza, o pôr do sol aí atrás das montanhas. É claro que isso é um efeito de lente, né? Esse é o tamanho do sal que está ali, mas ficou bem bonito também. Essa aqui é a região que a gente conhece como Enboqueque. Aqui você tem toda a infraestrutura, tem hotéis, tem aqui, é um shopping. E você tem aqui a praia mais bem cuidada e organizada, que é a praia dos hotéis que tem acesso livre a todo mundo que vier para essa região. Tranquilidade, boiando. Você não afunda nesse mar, para quem não conhece. Tem muita gente que não conhece o Mar Morto e não tem ideia do que acontece aqui. Você não tem como afundar no Mar Morto, em decorrência da quantidade de sal que existe nessa região. Isso aqui é uma maravilha de lugar para relaxar e curtir as férias em Jael. Então, se você tem planos para vir para Jael, começa desse período até o mês de abril, março no máximo. Depois começa a ficar muito quente. E lugares como esse aqui ficam meio que insuportáveis de passear. Essa é a minha opinião. Calor extremo já não é tão bom. Aqui a praia lotada. Uma praia tranquila, sem música, sem bagunça. Um excelente lugar para passear e para curtir as férias em Jael. Ficar uma hora e meia de viagem de Jerusalém. Então, você pode vir de manhã e voltar no final do dia. Vale muito a pena. Passeio de um dia só já é o suficiente para conhecer essa região do Mar Morto, incluindo os Bolanes. Uma paradinha nos Bolanes, visitar, descer, olhar isso de perto. E descobrir que nos Bolanes não tem peixes. Como falaram por aí, que tem peixe no Mar Morto. No Mar Morto em si, aqui, você não vai encontrar peixe nem um. Os peixes que apareceram estão dentro de alguns Bolanes e não apareceram por acaso. Já estavam lá. Então é isso, meus amigos. Um bom dia a todos. Fiquem com Deus.